Seja bem-vindo você que nos acompanha pela TV Câmara, canal aberto 6.3 digital, você também que nos assiste pelas redes sociais do Legislativo Francano, nós estamos chegando para trazer uma nota de esclarecimento a respeito de uma entrevista que vem circulando em redes de aplicativos, trocas de mensagens e também nas redes sociais. Uma entrevista dada pelo vereador Zezinho Cabeleireiro no ano passado e ele está aqui ao nosso lado para explicar melhor a respeito dessa situação. É uma gravação antiga, Zezinho. Bom dia. Bom dia, Samuel. Bom dia à população de Franca. Só para fazer esse esclarecimento, a população, para tranquilizar a população, porque esse áudio começou a rodar nas redes sociais e o povo hoje está me ligando toda hora, né? Está tão preocupado porque fica mesmo. Inclusive, é uma gravação do ano passado e se a pessoa, o áudio chegar, se ela prestar atenção no áudio, no áudio eu falo, né? Que eu fui totalmente contra o lockdown, fiz um projeto de lei para que os comércios funcionassem. Então, eu nunca fui a favor de lockdown, nunca, né? Agora o que está dando de entender, não sei por que colocaram esse áudio agora, que é um áudio do ano passado, é colocar agora, foi uma maldade que fizeram, né? Que esse áudio que está rodando, não fala nada, nada que o Zezinho Cabeleireiro é favor de fechar comércio dos lockdown, não. Inclusive, na época, o prefeito fez um decreto, né? Fez um decreto para ter o lockdown, porque o vereador não tem essa competência de fechar o comércio. O que nós tínhamos competência é de fazer o projeto de lei que eu fiz para os comércios funcionarem, porque eu acho um absurdo, né? As pessoas ficam paradas, não ganham nada, as fábricas tiveram que cancelar pedido. Então, foi uma tragédia. E a gente, a única coisa que pede a Deus que isso não volte mais, né? Aconteça, igual está tendo essa nova variante aí, mas ela está leve e a gente pede que, Deus que abençoe, que termina rápido, né? Essa lockdown, essa variante, para não acontecer mais lockdown na nossa cidade franca, que eu sou totalmente contra. Só para esclarecer, até o momento, não há restrições que impeçam nenhuma atividade. Aliás, a Câmara Municipal tem feito o seu papel também de colaborar na orientação. Inclusive, uma campanha está em vigor, orientando o uso de máscara também, a população sobre os cuidados, né, vereador? Claro, isso aí, né? É necessário, né? Porque, inclusive, as pessoas que estão sendo infetadas com essa nova variante, é gente que não tomou a vacina, é gente que participou de festa, né? Então, nós, é da Câmara Municipal, é, estamos fazendo uma orientação à pessoa que use a máscara, use o gel e, se Deus quiser, esse, essa variante vai passar rápido e nós vamos, é, viver uma vida normal, né? Na nossa cidade franca. E outra coisa importante é que a população acompanha as informações pelos canais oficiais, pela TV Câmara, pelo Facebook, pelo Instagram da Câmara Municipal, que são informações oficiais, né, vereador? Isso mesmo, as informações, né, a Câmara tem a comunicação de imprensa, vocês que são muito competentes, né, que fala, está convivendo com nós e que fala, é, a realidade para a população, o que está acontecendo. Agora, eu só peço que essa pessoa que colocou esse áudio, é, nas redes sociais, agora, um áudio que é do ano passado, né, esse mesmo não falava nada, que o vereador era favorável, é, do lockdown, que retire, retire, é, que isso aí está me prejudicando, né, porque as pessoas não estão entendendo, é, mesmo ouvindo o áudio, eles não estão entendendo. Então, eu peço que retira, é, esse áudio de circulação das redes sociais. Muito obrigado, vereador Zezinho Cabelereiro. Então, é claro que você que nos acompanha pela TV Câmara, pode acompanhar todas as informações oficiais daquilo que acontece aqui no Legislativo, pela TV Câmara, canal aberto 6.3 digital, com nova programação, e também pelas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. E aí E aí Obrigado.